Opa pessoal, beleza? Bem, a gente acabou de ver como fazer o formulário do meu Chimp, colocá-lo no nosso site, colocá-lo com placeholder, tá bom? Alteramos o título do campo e a gente precisa agora colocar esse botão do mesmo tamanho desse campo, né? Para ficar bonito, para ficar organizado, né? Esse botão pequeno aqui tá estranho, então a gente vai ver agora do modo mais simples de como colocar esse botão no lugar onde ele deveria estar. Por que, primeiro de tudo, a pergunta é por que esse botão não está do jeito do campo, né? Aí, do tamanho do campo. Por que, pessoal? Esse botão vem com as configurações do meu Chimp, tá bom? Então, as configurações do meu Chimp não atrasem o tamanho do botão para cá. Teria até como a gente colocar aqui o tamanho do formulário, tá bom? Mas a gente precisa garantir que o formulário seja do tamanho do que o nosso site permite. Então, não é interessante a gente colocar o formulário de um tamanho específico, sendo que a gente não sabe se vai caber esse tamanho específico no nosso site. Então, é melhor a gente deixar zero lá, zerado o campo e ver como é que o site vai aceitar esse campo, para depois a gente organizar isso, para depois a gente colocar o nosso estilo nesse campo, assim como no botão, tá bom? Bem, eu vou mostrar o passo a passo. Muita atenção, a gente vai trabalhar dessa vez não com a HTML, na verdade a gente vai ver HTML, tudo bem? assim como qualquer outra edição nesse formato. Mas a gente vai ver agora o CSS, o CSS, tá bom, pessoal? Para quem ainda está se perguntando o que é HTML e CSS, quem ainda não sabe, HTML é o formato que a gente desenvolve no nosso site. Na verdade, o WordPress usa linguagens como PHP, JavaScript e HTML, tá bom? O HTML tá dentro do PHP, são linguagens de marcação, de programação e o CSS é uma linguagem de estilo. Tudo que você vê aqui no site, na verdade eu não vou dizer tudo, mas a maioria das coisas que você vê aqui no site de cor, de tamanho de fonte, de tamanho de campo, o tamanho dessa imagem, o tamanho desse texto, a fonte desse texto, a fonte desse título, o tamanho desse título, quando você coloca o mouse em cima, o título muda de cor, esse efeito, o tamanho desse texto aqui, esse texto centralizado, esse texto do lado esquerdo, tudo isso é CSS, pessoal, tudo isso é estilo aplicado nas folhas de estilo. CSS são folhas, digamos assim, de estilo em cascata, tá bom? Bem, nesse momento a gente tem interesse em alterar somente o botão, mas com essa alteração a gente vai entender o básico do CSS e a gente vai entender como mudar muitas coisas no nosso site, então você vai ter uma liberdade maior para trabalhar as cores, o tamanho das fontes, assim como a gente já fez aqui, e outras coisas no seu site que podem vir futuramente, tá bom? Então vamos lá alterar esse botão agora. Primeiro passo é colocar o mouse em cima do botão, clicar com o botão direito, tá bom? Do seu mouse, no botão e ir naquela mesma ferramenta que a gente usou a momentos passados, tá bom? Olhas passadas. Clicar em inspecionar elemento. Inspecionar elemento vai abrir esse campo aqui do Google Chrome, tá bom? Lembrando sempre que eu estou usando o Google Chrome, se você fizer esse mesmo processo no Firefox, vai aparecer também, só que é um pouco diferente, tá bom? Então eu recomendo usar o Google Chrome para trabalhar igual a gente está trabalhando aqui. Beleza. Abriu o campo inspecionar elemento e ele já abriu com a linha do código do botão marcada. Se você se lembrar, lá no campo de widgets e a gente voltar lá no campo do meu ximp, você vai ver que é a mesma linha de código do botão que a gente acabou de trabalhar. Vamos lá. Input, type, submit, value, quero receber, name, subscribe, id, mc, embed, subscribe, class, button. Então se a gente voltar e visualizar, é a mesma linha de código aqui. Input, type, submit, value, quero receber, name, subscribe, id, mc, embed, subscribe, class, button. É o mesmo campo, o mesmo código e a gente está vendo aqui. O que a gente vai fazer nesse exato momento para descobrir a classe e como adicionar o estilo nesse botão? Você vai marcar a linha, clicar nessa linha, só basta dar um clique. Assim como se eu clicar em outra linha, ó, ó, marcou. Eu quero marcar essa linha, cliquei e você vai vir nesse botão aqui, pessoal, ó, do Google Chrome, tá bom? Então, um botão de mais no lado direito do seu painel. Nesse botão, você pode ver que é New Style Rule, você vai adicionar uma nova regra de estilo para essa linha de código. Então, clicou na linha de código, clica no botão de mais. Ele vai te adicionar automaticamente o código desse botão aqui. Então, após fazer isso, você vai clicar dentro dessas chaves, ó, e ele vai abrir nova, um novo espaço para você dizer uma regra. Bem, agora que a gente já adicionou, já selecionou lá o estilo do botão, você pode ver que nada foi alterado ainda, tá bom? E tudo que a gente vai fazer aqui vai ser só temporário, só para pré-visualização, como você se lembra da aula passada que a gente alterou o título do texto, né? O título dos artigos. Então, agora que a gente já tem o código do botão selecionado, tá bom? Então, a classe selecionada aqui, o endereço selecionado, a gente vai colocar a propriedade que vai definir o tamanho do botão. E qual é essa propriedade? Bem, se você pode ver aqui que isso aqui é a largura do botão, né? Se eu quero aumentar a largura do botão para a área aqui toda que ele pode caber, tá bom? Eu quero colocar ele na área que ele conseguir se preencher. Então, largura é with inglês, sabendo sempre que tudo é inglês, tá bom? Lembrando que tudo é inglês. Então, eu vou colocar em inglês, largura, with, e eu aperto tab. Eu posso simplesmente digitar with, tá bom? Deixa eu escrever aqui para você visualizar. Eu posso digitar with e dois pontos e digitar o valor, o tamanho, né? A largura desse botão. Mas, se você visualizar, essa largura, quando eu digitar a propriedade, os dois pontos aqui, pessoal, você pode perceber que os dois pontos já estão escritos. Então, basta ou apertar tab, e ele vai deixar o nomezinho, a largura, vermelha, ou apertar enter. Funciona da mesma forma. Pessoal, se você digitar uma propriedade que não existe, o nome errado, por exemplo, eu troquei o T pelo H aqui, ó, e der um tab, você vai ver que ele vai ficar, mas não vai alterar nada no botão. Então, se você alterar aqui o tamanho e não alterar no botão, na hora que você der enter, você vai ver que, ou você volta aqui e vê se você digitou corretamente essa propriedade, tá bom? Então, vamos colocar aqui do formato certo primeiro, vamos apertar enter, ou tab, lembrando. E bem, agora que eu digitei que a propriedade vai ser a largura, a propriedade que eu estou adicionando nesse botão, eu quero definir o tamanho dessa largura. Se a largura do botão vai ser o espaço que ele conseguir preencher, então vai ser 100%, é uma lógica, né? Então, a largura vai ser 100%, simples assim. Eu poderia definir essa largura em pixels, tá bom? Por exemplo, 200 pixels. E você vê que ele alterou aí, ficou um pouquinho maior, né? Porém, qual o problema de trabalhar com pixels, pessoal? Se você levar seu site para um celular, ele vai levar os 200 pixels para o celular. E pode ser que 200 pixels no celular fique grande, ou então fique pequeno. Então, garanta sempre que você vai conseguir preencher 100% do espaço que lhe for oferecido. Isso é um conceito de responsividade, como eu já escrevi um artigo no Expert WordPress e no Marketing com Digital, no blog, tá bom? É exatamente esse artigo aqui, site responsivo. As quatro vantagens e por que você pode estar perdendo clientes. Então, você vai definir que a largura é 100% para garantir que esse botão vai se adaptar a qualquer tamanho de site. Se eu diminuir aqui, vou voltar para os 200 pixels. 200 PX, 200 pixels. Se eu diminuir esse site, você vai ver que o botão vai continuar 200 pixels. Se eu diminuir mais ainda, você vai ver que o botão vai continuar 200 pixels, enquanto o campo de e-mail vai se adaptando. Está vendo o campo de e-mail mudar? E o 200 pixels não muda. Então, essa é a diferença. Se eu colocar aqui 100%, pessoal, 100%, esse campo vai acompanhar... Está travando aqui, eu vou só inspecionar elementos de novo. Apagar essa propriedade, não está funcionando. Deveu algum bug aqui no meu Chrome. Eu vou só...